E aí pessoal, mais uma jogabilidade Starcraft 2 modo cooperativo com Honey Horner level 8 no mapa Ford and Porcel Eu acho que eu tô assim com experiência quase pra pular né pro level 9 Então no finalzinho do vídeo vocês vão ver justamente a hora em que eu vou pular né pro level 9 E eu vou tá mostrando também os novos upgrades que teremos no level 9 Então aguardem né caso você queira ver qual o upgrade dê uma olhada no final do vídeo tá Esse mapa assim já é manjado vocês já conhecem que é Vou falar que é um mapa assim difícil pra aqueles heróis em que tem um desenvolvimento bem lento Exemplo no caso do Swan né, Swan ele demora bastante Vou falar que pra level normal ele consegue assim aos trancos e barrancos consegue dar conta né Mas se você começar a jogar level hard brutal aí Honey Horner, o Swan ele vai apanhar feio pois Aqui você precisa tirar as tropas rápido possível Tem aquele contador de tempo né, que nossa, você precisa juntar Peças né, pro Mac né, então se não fazer isso vai dar game over Então é bom você coletar né, essas peças aqui Deixa eu fazer aqui o Engineering Bay Então é manjado assim, você faz o Engineering Bay, você faz o Barques Voador Faz o Armory E... Ah, e outra coisa também né, que nesse upgrade também, dá uma olhada no supply que eu tô construindo De repente vai cair uma coisa lá do espaço que vai duplicar a capacidade do supply Então isso foi um dos upgrades que eu destaquei né, no último vídeo Então, pô, ajuda pra caramba Era uma das reclamações que eu fazia né, desse personagem E eles, ah, vocês viram né, que caiu um negócio né Então, cara, isso é muito massa Aí já fiz aqui Ah, meu colega é o... é o Phoenix Então, Phoenix é bom Eu não sei, é um personagem que... Que vale a pena Mas que... é mediano, mediano né Eu acho legal, mas eu não compraria Não sei, eu não achei assim tão... tão interessante Tudo bem que você pode ficar mutando toda hora as formas né, do Phoenix né Mas eu não vi assim tanta vantagem Quem sabe um dia né Então gente, pra quem não tá sabendo, eu já comprei... é, eu comprei esse Honey Horner Eu já masterizei a nova né, que também vai estar nos próximos vídeos Eu comprei o Tyrus O próximo, vou falar que eu tô quase assim pra comprar o The Hacker né, então aguardem Ai cara, eu fiz besteira aqui Ah, o cara já tava destruindo Então aqui nesse mapa, ele ainda não vê com as atualizações né Aqui tá aparecendo algumas estruturas pra você destruir e conseguir as peças né Nós tivemos assim um... uma atualização recente Que não são mais essas estruturas, e sim alguns robôs né Que você destruindo os robôs, você consegue essas peças Então meio que... dificultaram um pouco mais né Então deixa eu colocar algumas bombinhas aqui pro meu colega Caramba Eu vou fazer aqui o Armory Ah não, eu já fiz o Armory né Eu tenho que fazer o Bombardeiro E o Fusion Core É, vamos aproveitar pra destruir aqui o meio e focar na base secundária Então o bom é que o Phoenix assim, é forte Eu vejo que o herói em si, ele é forte pra caramba Então é bom assim, inicialmente ele... Ele é até que ir forte, pois ele sozinho ele consegue estar apontando o pecado Então é legal pra você fazer isso Mas não sei cara, eu não gosto muito, não gostei muito do personagem Deixa eu fazer aqui mais um barro de salvador Supply Depois a gente tem que mandar as tropas pra ajudar o robô a matar o inimigo Engraçado que já tava na hora de aparecer o trem Deixa eu ajudar aqui né, a base do meu colega Ah que bosta Danificou meus barcos voadores Vou ter que mandar um S-Vice pra curar Vou mandar um pra fazer aqui a minha base secundária Que estranho, já tava na hora de ter o trem Acho que o trem, eles adiantaram mais isso na versão nova Ah, eu falei no trem e o diabo já apareceu né Vou fazer aqui minha base secundária A gente vai tentar derrubar o trem Se bem que não há necessidade de você destruir essa base Pois quando o robô ele vai em direção Ele acaba destruindo pra você né Então pra quem quiser preservar as tropas pode deixar pra depois né Deixa eu usar aqui os bombardeiros pra ajudar na destruição desse trem Usei duas vezes Acho bem massa nesses bombardeiros E apareceu aqui o monstro, a gente vai ter que matar né Vamos ajudar a matar Eu vou colocar algumas defesinhas aqui na minha base secundária Após o término eu vou colocar ali pra fazer a refinaria Mais um barcos voador Acho que eu vou só fazer mais um Acho que já terminou Eu comprei aqui o Detector Que é o Raven né O nome da nave é Raven Não tem excesso de minerais Não tem excesso de minerais Eu posso convidar pra isso? FDV prontos FDV prontos FDV prontos Não tem excesso de minerais Não tem excesso de minerais Não tem excesso de minerais FDV, esse é o que requer de assistência Tem algumas estruturas aqui Por enquanto é tranquilo Tem uma base na parte direita do mapa Que vale a pena também você destruir No meu caso assim Tem que destruir todo mundo Não tem excesso de minerais Não tem excesso de minerais O inimigo vai ficar na minha base Não tem excesso de minerais Não tem excesso de minerais Mas esse ano eu vou fazer uma base Mas eu vou fazer uma base Não tem excesso de minerais Não tem excesso de minerais Não tem excesso de minerais Eu gosto de jogar com Honeyman É muito massa Acho que foi uma das ótimas compras Que eu fiz dos heróis O Grande Reapos chegou Usei aqui o Jetpack Para matar as trapezárias Mais algumas pecinhas aqui Para farmar Então tá sendo bem tranquilo Uma vez que você evolui o personagem É de boa Mas só o comecinho assim Que tem essa pressão do tempo Você tem que Coletar essas peças Só os primeiros 10 minutos Primeiros 10 minutos de jogo Que é um pouco complicado Mas depois que você supera assim É de boa cara Dá pra fazer Bem Esse mapa Ainda não consegui atingir a minha Capacidade máxima de tropas Que é 200 Mais algumas bombinhas Tá vindo um ataque Meu colega vai Vai me proteger então Beleza Esse campo de força é bem Bem maneiro Tem algumas estruturas aqui Acho que vou aproveitar e fazer uma limpa geral né Enquanto o Mech ainda não tá indo Enquanto isso eu vou fazendo mais tropas E já tenho todos os upgrades, né, dos barcos voadores A função de Keter, né Vai vir essas mini-naves assim, destruindo Ah, eu não vou subir nessa rampa, pois eu vou deixar isso aí pro final Nossa, eu tenho que mandar minhas tropas lá Deixa eu colocar aqui algumas bombinhas pra ajudar Pra variável o trem, né, a gente conseguiu destruir o trem, então vamos ajudar aqui Eu usei aqui o bombardeiro É bom você ajudar enquanto tem esse robô, né, amigo Pois se você tentar destruir sem a ajuda desse robô, cara, que nem eu falei É quase que impossível, você vai morrer com muita facilidade Então, tenta sempre ajudar esse robô quando ele estiver atacando Se não, pra você tentar destruir sozinho, você vai se dar muito mal E aí, conseguiu destruir Pô, esses bosses, eles ficaram aqui no meio do caminho E tá vindo um ataque na minha base Nossa Evaluate em pré-launches diagnósticas Isso só vai levar um pouco Mota esses médicos aí Eu vou colocar mais bombinhas depois É, compramos o nosso primeiro Battle Cruiser Eu vou aproveitar pra reparar, né, aqui os meus bugs voadores Vem cá, vem, vem aqui, repara Eu comprei o Raven, que é o detector Vai reparando no caminho Eu vou atacar Pois tá vindo o robô, né, então vamos fazer a limpa da base inimiga Eu sempre vou por esse caminho, vou por trás, assim É friamente calculado Eu vou atacar Eu vou atacar aqui a base inimiga Usei aqui o especial do Runrunner Cara, eu falo que eu gosto bastante desse especial Eu sei que eu já falei isso, mas é muito louco esse especial Vou usar o Jetpick E eu consegui repelir o ataque, né, pois Enchi, né, de minas aéreas Então Por isso que eu gosto bastante do Runrunner Você já deve estar cansado de ouvir isso aí Mas é legal, cara É um herói, assim, bem Legal de se jogar Então a gente está quase aqui terminando A missão E foi Então É basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like, comente, compartilhe E se inscreva no canal E Fique com No finalzinho Vocês vão ver o upgrade Que teremos para o level Seguinte Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.